E esse aqui não é nada né? É ouro ali ó, é ouro brilhando. Tá com falta de ar velho. Curtiu? Na água contra a correteda. Ajeita a porta gelada. Olha isso velho ó. Na tarde vou começar a escutar depois das duas barulhos de criança. Bom dia galera. Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Conseguimos um alvará aqui da Taça. A equipe vai viajar. Eu, Chiquinho e Caju. Vai viajar. Não, ela já tá ali. E já já tô atrasado. São cinco e meia da manhã. E já já conto tudo pra vocês. E aí Fernandinho? Bom dia. Bora com mais um. Vai buscar mais um. Um consagrado. Ele acabou de buscar eu aqui. Era pra ter filmado, mas fiquei com medo da Isa. Na verdade a gente tem medo né? Que pediu alvará né? A gente tá meio com medo da manhã. Nossa. Eu tô um pouco sem alvará velho. O meu foi tranquilo. O meu só falou no final que quer. Quando eu vi a Isa eu falei meu Deus velho. Eu botei a camerinha que abaixei ela aqui. Eu falei ai 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 ai. O que a Isa falou no finalzinho? Ela veio levar você na porta do carro e juízo. Não. Icoma. Ah é? Icoma. Como se a gente fosse pegar amanhã a gente tá dando e volta gente. É muito rápido. Gente do céu. Nem sei da onde surgiu pra ir pra lá não. Vamos buscar outro da equipe. Já já a gente fala com vocês. Gente eu voltei rapidinho aqui. Esqueci de fazer uma pergunta pro Fer. Se você tá feliz com o Gustavo Lima e Andresa. Ah. Você viu só? Você viu? Você viu o tamanho do iate do maluco velho? A gente é Fifi também. Nossa. Ontem aqui que eu fui dormir olhando tudo isso lá. Eu entrava no Instagram dos dois. Não. Mas todo mundo ia assim mano. Ele foi pra Angra. Nossa. Angra. Não. A gente também já foi. A gente também já foi. Mano. Você viu só cara? Só que o iate dele. Nossa mano. Você viu? Você viu perto dos outros velho? É muito grande. Nossa. Chegamos no mais um. Recruta. Eu não vou buzinar vai. Que a Dani saia também. É a Dani. É a Dani. Manda mensagem aí. Já tô ligando pra ela. Tô mandando recado aqui. Fala aí Chicão. Ô louco. O coração bate em. Pra ver se todo mundo conseguiu o alvará ou não. Vai lá. Ô louco. Chicão vai pra onde? Não. Não. O cara lá é só. Como chama? Drone. Drone? Ah. Que isso rapaz do céu. Que isso Chicão. Chicão. Essas obras. Vem Chicão. Tá na obra aqui. Que que você tá afrontando aí? É um drone. Não. Nessa obra. É um patrocano. Hã? Vocês vão ver a surpresa. O pessoal. Acho que a gente vai pra onde? Você tomou outra minha? Olha isso. Mala. Não. A gente vai pra onde? Eu sei de quando tá aqui. Eu achei igual aqui. Olha cachorro. Eu achei agora. Mas tá novinha. Eu achei agora. A gente vai parar pra comer louco? Vamos. Vamos parar pra comer. Se der tempo. Chega no beijinho na terra. Beijão. Beijão. Vamos comer um bolinho de frango? Vamos. O que que aconteceu em Chicão? Tava com medo de passar a mão? Nossa. Tomi dois copinhos. Mas galera lembra do vídeo? Tem no vídeo? Lá DPI lá. E no Papiaí. Ah mas eu sentei lá atrás cara. Então olha lá. É ruim. É. Não é ruim? Aqui tem ar. Aqui é VIP Chicão. Vou sentar aqui no meio. Abro um ar. Quer uma balinha? Uma aguinha Chicão? Eu já tomei já. Comprimido. Mas como você vai aguentar? Nem contei pra galera onde tá indo. Não. Ainda não. A gente já conta. Vamos pegar a estrada. Nem contei pra galera. Viu como que eu faço pra sair daqui? Tá reto. E Vavarás Chicão? Vavarás tá em dia irmão. Tá em dia. Foi de boa? Só do futebol. Se você for. A gente vai brigar. É. 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 Chicão. Você que conhece onde estamos aqui agora nesse momento. É. Capão Bonito. Nunca vim pra cá mano? Nunca. Eu nunca vim pra cá. Ah. Já vim. Já vê? Já vim hein. É. Não sei cara. O que que tem pra fazer aqui? Capão vai. Capão. Capão. Eu já andei de skate aqui. Já? Já andei de skate em Capão. Ah tem uma pista boa né? Tem uma pista aqui. Há um monte de tempo atrás hein. Eu queria sempre que a gente sempre passa por aqui né? Mas eu fico na cabeça mano que é o centro né? A gente passa tanto por aqui cara. Acho que a gente tá no centro. Sério? Ah. Não sei. O centro acho que é meio que pra lá. Pra baixo. Ah tem a praça ali. Aqui né? Centro. Aqui é... Não sei. Nunca vim pra cá pão. Pra passear assim né? Pra passear é andar de skate. Mas não... Mas deve ter turismo aqui também hein. Deve hein. É igual... Ó. Só... Bolinho. Um real irmão. O que? Bolinho? Tá escrito ali. A gente vai comer o bolinho? O bolinho. A gente vai comer o bolinho? Vamos comer o bolinho de frango. Fala pra comer todinho. Né Chicão? Não todinho. Me ficar... Outra curvinha, louco do céu. Tá indo pra onde? É... É meu irmão. Cê acha que é? Aguenta coração. Olha só. É uma curva atrasada. Tá indo pra praia gente. Ah.. Vamos falar. Onde tamo indo Chicão? Ah eu? Sei que é uma cidade sua aí, vai. Titar meu irmão. Tamo indo pra Pitthar e Poranga. Que é perto de Apiaí. Vinte... Quantos quilonce? O nome do Chicão de Pé? É, o turismo lá de lá é esse aí, né, cara, as cavernas lá. E é bonito. Eu fui em uma caverna, não sei onde que eu fui. Sim, a gente vai na caverna. Ah, não, você foi depois. Você fez foto? Eu fui uma vez na caverna... Santana, será? Um negócio do diabo, alguma coisa assim. É. Pesado. Sim, estamos em busca de aventura, estamos indo na caverna, andar sobre a água, né, Chicão? Vamos. No meio do mato. Vai ter água, vai ter mato, vai ter... Um aqui é mais cagão que o outro. Escuro. Ai, caramba. Um é mais cagão que o outro. Segundo a história, diz que tem água até o pescoço. Não sei se é o pescoço do cajú ou o meu. Se for no cajú, estamos lascados, Chicão. Se for no cajú, bate a água, meu irmão. Vou morrer. É, o Chicão é que foi o responsável para correr atrás do nosso passeio, né? Só o início, Chicão. Ah, cara. São quantos quilômetros no primeiro dia? Vai ser... Sete e pouco, né? Sete e pouco, né? Sete e ponto cinco quilômetros km, cara, de passeio. Cara, vai ser bom. E o segundo dia? No meio do mato. No meio do mato. No meio do mato. Dentro das cavernas imundadas, meu irmão. E tem as cachoeiras. Tem as cachoeiras, meu irmão. Por isso que a Tassi não veio. E, gente, para esse projeto nosso continuar, depende muito de vocês. Certo? Certo, Chico. Certo, Chico. Certo, Chico. Porque muita gente pediu para a gente gravar vídeo junto. Então, a gente estamos indo. Estamos aqui. Então, para acontecer outros rolês nossos, depende muito de vocês. Certo? Quantos likes, Fernandinho? Quantos likes? Você que deu uma meta lá. Tem que ter likes. Chico que vai dar a meta. Vai. De like, cara. Gente, para a gente ver que vocês gostaram. Para a Tassi ele. É, para a Tassi ele. Vamos deixar a Tassi ele alegre, galera. É, gente. Gente, eu quero 25 mil likes, Chico. Será que vai chegar? 25 mil likes. Bate, Chico. Eu confio nessa galera, meu irmão. Se bater 25 mil likes, vamos fazer um negócio, Chicão. Lá no Instagram do Fer, a gente vai fazer um sorteio do moletom que a gente não mandou fazer, mas a gente vai fazer. Vai. Vai. Entendeu? Aí, já estamos jogando para fazer o que a gente vai fazer. Seja ele ou ela o primeiro a ganhar esse moletom. É, então. Vamos sortear uns dois moletomzinhos? Vamos. Três. Três. A gente vai mandar fazer o moletom, mas só se esse vídeo chegar a 25 mil likes. Boa, Caju. Boa, né, Chicão? Boa. E... E se passar? E se você aí, querido empresário, querida empresa, né, Chicão? Fizer fazer parte dessas aventuras? É, quiser patrocinar nossos próximos vídeos, estamos à disposição, né, Fer? Manda, manda a galera. Ó, tá passando um e-mail aí? Os lugares para ir. É, comenta aí que lugar que você acha legal aqui na região nossa. Sitapitininga, Sorocaba, que tem um lugar de aventura. A gente sabe, a gente vai aparecer por aí. Aham. Mas se você aí quer patrocinar nossos próximos vídeos, quer aparecer nossa marca aqui, né? Já tá. Tem um e-mail aqui, ó. Opa, segura aí. Tem um e-mail aqui, ó. Semrumo arroba gmail.com. Que? Opa, louco. 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 Aqui é outro patamar, meus queridos. Só mandar nesse e-mail que a gente vai responder. Eu mando aqui pro pessoal. Tudo certinho. Seria incrível alguém patrocinar, hein? Vai ser da hora, mas vai. Mas o objetivo é ir fora do país também. É. Como a gente vai? Não sei. A Tasseli tá junto com a gente. É. Mas como eu disse, depende muito de vocês. Primeiro episódio. Vai ser uma série. Não sei quantos vídeos vai sair esse daqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Vai ser da hora, hein? Estamos começando agora, né, gente? É, começando agora. Esse aqui é o piloto que fala, né? Piloto. Piloto. Olha o que o cara tá fazendo meio do nada ali. Caminhando, cara. Como que consegue? Que nem nós. Não, é bom. Bom caminhar. Mas coragem. Gente, não dá pra ver nada. Olha o outro ali. Olha a curva, cara. Olha, olha, não. Aqui já dá pra ver que a gente tá chegando em Piaí quase. Rapaz do céu. Quem é de Piaí sabe que o tempo é assim. Olha a minha cidade maravilhosa. Você nasceu aqui, Chicão? Nasci aqui, cara. Tasseli nasceu aqui, ó. Em 1982, meu irmão. Oh my God. Quantos anos você saiu daqui? Eu saí daqui, eu tinha 18 anos. Eu tô com 38 agora. Viver metade lá e metade em Itapê. Metade lá e metade em Itapê. Metade em Piaí e metade em Itapê. É, mas viu... Mas você conheceu o Danilo lá? Não, Danilo. Não, aqui em Itapetinho. É, mas viu, aqui a estrada tá... Tá boa ainda. Caraca, velho. Viu, viajasse daqui uns 15 anos atrás, mais ou menos. Não, nem isso. Rapaz do céu. Alemão. Ó, o alemão. Alemão motopeças. Eee, alemão. Que cidade que é essa? Ah, igual a Piara. É igual a Piara. Tem quanta população lá? Minha Pi? É. Caraca, velho. Pegou eu. Acho que você é de lá, hein? 25 mil, acho. É pequena a Piara aí. Bem pequenininha. Ah. Menos a Piara, eu acho. Tadinho. 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 Meninão, não aguenta a última vez que veio pra... Pra Piara aí. Nossa. Eu já cheguei na mordida, hein, velho? É, velho. Já cheguei na mordida, já. Nossa. Que bom, hein? Obrigado. Hum, tudo está bem. Tá vindo? Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Tem de garrafa também. Ah, tudo bem? Pode ser, tudo bem? Pode ser, tudo bem? Pode. Isso que vai vir. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Faz tempo que eu não vejo a gata. Oi. Oi, vai, irmão. É. Cheers. Trouxe os crês. Que salgadinho maravilhoso. Nossa, mas não é o bolinho, hein? Não é o bolinho. Não é o bolinho? Na bota a gente vai parar pra comer bolinho lá no Itapê, quase. Aquele bolinho... Esse bolinho aqui é bom, hein? Daqui também é, que acho que não deu nada. Aí começamos bem... O bolinho sai toda hora quente, cara. Tipo, aqui. Toda vez. Aqui é famoso, os bolinhos de frango. Itapitininga é, né? Itapitininga, a região. Nossa, lá. Aqui tudo. Mas aqui é mais forte. Eu só tô focado na GoPro ali, hein? A gente colocou a GoPro ali. Aqui, gente, os vídeos... Cadê a GoPro? A outra GoPro? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Os vídeos vai ser diferenciado aí, gente. É eu, eu, eu. Já coloca. É... Deixa eu... Não, o importante é depois do salgado e começamos bem. Reconheceram. Ah... Ah, Chico. Fotinho, tudo. É, tudo mais. Começou bem, né? É, gente. Mas aqui a pegada vai ser diferente, hein, gente. As cenas aqui, pá. Vamos. Olha lá a GoPro, ó. Estamos focados ali, ó. Quem vai botar com a GoPro embora? Não sei, mãe, né? É pra ir, né? Primeira parada. Primeira parada. Já que eu paramos, que eu abri o bolinho de frango. Primeira parada. Gente, segunda parada. Vou tirar uma foto. Volta a foto pra tirar uma foto ali. Cadê a tampinha da roda? Ah, então não pode pegar essa tampinha ali, né? E ação. Olha isso, filho. Olha isso aí. Olha pra lá, olha pra lá. Isso. Vai, 3, 2, 1. Olha os carros. Olha os carros. Olha os carros. Pega. 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 É, meu povo. Vamos. Vamos. Olha só. Não dá um medinho? Hã? Dá um medinho. Olha que coisa linda, velho. Vamos. 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 15 minutos pra chegar em Piaí. E mais uns 20 minutos pra chegar perto de Poranga. A gente já vai direto pro encontrar com o guia. Ah, é? A gente tem guia ainda. Temos. É, porque a gente não ia anunciificar no meio do mato, né? Do mato. Sem guia não dá pra fazer. A gente não dá. É, perdemos o guerreiro aqui, ó. É, o famoso Durabin. Diz o Fernando Henrique chegando a Piaí. É a Piaí ou não é? Chegamos. É a cidade natal de, sei lá? O que que tá escrito lá com o José? Aonde? Lá, lá, lá. É a cidade natal de Chicão? Tassielha, Alcoleia. Ó esse portal. Ó, véi. Ó, o portal aqui é bonito, hein? Chicão vai te explicar umas coisas ainda aqui, ó. Vamos parar o carro aqui, ó. Chicão vai te explicar ainda que aqui é um negócio dos escravos, ó. Ó que da hora. Ó. 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 Ó Que laía está? Ó, eu não vou descer. Ó. Ó, eu vou descer pra mostrar a Piaí. Ó ano, vamos descer pra mostrar piaí, aí. Pra galera, não é? Ó. Ó, quem tá aqui do canal não, já já? Conhece já. Parou. Só Chicão. Vai, Chicão, você que é o guia nosso aí. Fica aí, Cajuzé. Eu aqui já conheço, Cajuzé. Eu não conheço. Eu nunca vim aqui. Por que, Chicão? Por que o rastro da serpente, Chicão? Por causa das curvas, né? Ah, tá. Você quer que exista serpente? Olha os peixes. Os peixes aqui são bem tratados. Olha o tamanho dos peixes. Aqui não é peixe, é o tubarão, né? Aqui é a mineradora, né? Aqui é a mineradora. Pode ver que eles preservaram, né? A estrutura aqui. Porque ficou muito tempo abandonado. E agora com o parque aqui, eles cuidam, entendeu? Mantém. A gente subiu aqui, você veio, né? Ah, subimos por aqui, ó. A gente subiu por aqui, ó. Nessa escada aqui é o Morro de Ouro. Tem um vídeo no canal. Aqui é o Morro de Ouro. E aí você sobe aqui, você vai dar... Esse é o Morro de Ouro, né? 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 É, né? Você tava aí semana passada? Fica aí certo, irmão. Ah, tu? Ixi, o cara falou que tem onça. O cara falou que tem onça. Eu não subi mais nada. A onça já tem a bastante onça lá em casa. A onça a onça que nós deixamos pra lá, irmão. E pra cá tem onça também. A Célia que mandou colocar onça ali, eu acho. É? Tô sério, desculpa. Temos um pouquinho, um pequeno probleminho, né Fernandinho? Mas vamos deixar pra... O Alfred esqueceu de pegar o endereço do hotel. Puta na vida, esqueci. Eu sei que é perto de Iporanga ali. É meio que esse caminho, gente. Não é possível. E tamo sem internet. Tamo sem sinal nenhum. Tamo no meio do mato. Sem nada. Ai. Ai, caramba. Tchau. 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 Banana, não é, Chicão? Banana, mas... Caraca velho. Vai se dar na ar de barriga? Ah, mato. Lá, o que levar é lanche de trilha, é o primeiro, né? É como eu disse. É o primeiro. Tem que acontecer essas coisas para o segundo... Puta la vida, Chicão. Mas você trouxe, Chicão. Você trouxe? Não, você trouxe. Não. Esqueci, tá. tem uma bolacha só que eu achei no porta-malas que não sei nem de quanto tempo tá mas não tá murcha lamentar não como agora descobri tênis não tem que dividir a comida velho não guardar lá no meio da trilha agora tá tipo discovery largados e pelados que a gente vai me esquecer um pãozinho eu já vi água 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 eu tô com cedo não escuta a mulher não eu falei se ela deve ter também dois dois metros café pastel doce água doce água salgados tá aberto 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 aí o barzinho a lá banana não tem que entrar em um bom bom tem banheiro cantinho passa vinte cantinho passa vinte a água de água a água mas não tem garrafinha se passar do cachorro você pode olha só bolinho agora sim acertamos o bolinho de frango em caju agora sim estamos quase chegando já faltam uns 10 minutos para comer mais um bolinho de frango que a gente não sabe quando vai almoçar e aí o vinte Meu irmão tá cagando não. Arrumar uma garrafa e pôr água. Águas, três bolinhos e uma tubaina. Ó o barulhinho, ó. Eu vi o bichinho, eu vi o esquilo, mano. É 20 que deu, né? Não tem, tem 15 aqui. Ô, viu o esquilo, mano? Passou na estrada. O Bichicão deixou o preso desse lado, o Bichicão deixou o preso aqui. Oi? Ó o galo, ó o galo. Tem nome? Qual que é o nome do galo? Oi? José, traz ele aqui perto, vamos ver. Não, pega lá, Chicão. Pega lá, Fê. Ele não conseguiu. É José. Ele bica? Não, pode pegar. Não? É. Vamos, José. Eu vou dar banana aqui. Ah, ele come. Ele come banana? Ó, come. Vamos, José. Não, agora a gente só vai parar lá agora, hein? Vamos. Vamos. Ó, tá cheio de galinha aqui. Ô, velho. Ó. Vi o esquilo, mano. Ó. Chegou? Sujou? Sujou. Mano. Agora só vamos parar lá. Falta, o quê? Dez minutos, gente. Ó, cheguemos. Petar. É assim que fala, Chicão? Petar. É, porque a Tassiá tava corrigindo nós. É, porque eu tava falando petar. É, a Tassiá tava corrigindo nós. Ó o barulho. Ó. Ai, gente do céu. São três amaduras. Clã. Ó. Meu, meu. Tô lá à esquerda, Fer? Vem cá! Viu? Tá vendo? Mano, não passa uma agulha, olha lá embaixo velho, mano do céu, olha a marca do pneu do ônibus, olha lá embaixo velho, olha lá embaixo, olha na onde o ônibus passou velho, olha lá embaixo, o cara é motorista mesmo, porque eu não fazia isso, eu desci do carro, eu joguei com o carro ali, passa por favor Chicão, ele come e dorme, ô Chicão, chegamos, 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 chegamos mesmo, 100 metros, fala no sério, e quando vocês viajavam fora, o Chicão dormia assim também? Se ele não dormisse de noite, ele dormia, ele fica acordado mexendo, e agora, o bico aqui, é aqui ó, que ele pediu para me encontrar com eles, a pergunta é, aqui tem onça? Tem? Voz de criança gritando, brincando, ai tá ligado, ai caraca, a cabeça fica arrepiado, eita gente, deu problema? Caminhadinha hein, curtiu? Caminhadinha na água contra a correteda, meu Deus, o que aconteceu? Eu sou muito velho, agora o roteiro é aqui ó, agora que começa, vai passar por baixo daquelas estalactite ali tá, isso, pode puxar fila aí Chicão uuuuuhu Sim Eu não sei Mas no E ai É Ele 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 Aiiii!